Olá pessoal, eu sou o Luiz Henrique Uquinho e estou aqui para relembrar, celebrar e relembrar esses 20 anos de 9 de julho de 2000, um dos dias mais felizes da minha vida. Então, essa celebração passa por uma gratidão muito grande com a equipe que foi formada, com os atletas, com a missão técnica, com a diretoria maravilhosa e toda a força que aquele time teve. Porque por três vezes a gente decidiu com o CSA e Maceió, precisou ganhar do CSA, ganhar as decisões por três vezes e quebrou um paradigma de que o Asa não era um time de decisão. Então, aquilo ali abriu muitas portas para todas as conquistas que nós tivemos dali por diante. Então, a minha sincera gratidão a todos aqueles que estiveram envolvidos diretamente e indiretamente com essa conquista, com a torcida. Enfim, foi maravilhoso. E celebrar isso 20 anos depois, continua dando aquele friozinho na barriga, continua dando essa felicidade. Um abraço, um beijo a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Olá, torcedor apiraquense. Hoje, comemorando 20 anos da Quetida Inesquecível, 9 de julho de 2000. Eu quero deixar aqui todo o meu abraço a toda a comissão, toda a diretoria, todos os atletas que fizeram parte deste título e principalmente a você, torcedor, que compareceu em massa em todos os jogos, principalmente na reta final. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês por este título inesquecível. Do seu goleiro Robson, campeão de 2000, aquele grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje fazem 20 anos, dia 9 de julho, onde nós conseguimos aquele primeiro título no Corazzo. Então, eu quero dizer a vocês que foi um momento muito especial na minha vida, na vida de todos que fizeram parte daquele plantel. 20 anos se passaram, mas parece que foi hoje. É uma data muito especial e eu quero compartilhar este momento com todos vocês, todos os jogadores, todos os torcedores que estiveram ali presentes e aqueles que não estiveram também. Mas quero dizer que foi um momento muito especial. Hoje pela manhã, recebi uma mensagem do nosso grande amigo Matheus, né? Mas é uma mensagem emocionante. Quero dizer que fico muito feliz em lembrar dessa data. E também tem um cara muito especial, né? Que vai ficar sempre no meu coração, que é o nosso amigo Nelson Filho, né? Aquela narração. Todos, todos que fizeram parte daquele grupo, todos que fizeram parte daquele momento inesquecível. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Olá, meu povo de Arapirá. Aqui quem está falando é o Guiné. Estou aqui passando. Para lembrar o ano de 2000, onde fomos campeões alagoando com o Asa. É uma imensa satisfação de ter a oportunidade de ter jogado com vocês aí. Eu não esqueço nem cada um dos amigos meus que estavam comigo. Eu agradeço vocês aí, todos os meus amigos. Foi uma batalha, mas a gente conseguiu. Valeu? Um abraço aí. Valeu. Boa tarde, povo Arapiráquense. Tudo bem? Aqui quem está falando é Jackson. É jogador do ano de 2000. Né? Aquele título inédito. Conquistamos e hoje fazendo 20 anos. E sendo homenageado junto com todos os atletas, comissão e toda a torcida. Muito feliz por estar aqui. Queria agradecer a Cláudio pela sua oportunidade. A oportunidade dada a todos nós jogadores. Né? Queria, junto com vocês, desejar toda a alegria. Né? Que nós merecemos. Porque foi um título que marcou para a história. Foi, na realidade, um pontapé inicial para que viessem outros títulos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer. E sem esquecer também agradecer de antemão as pessoas também que indiretamente fizeram parte da nossa conquista. Que além da torcida, a tia da cozinha, o pessoal da limpeza, que nos ajudaram muito. Parabéns pelo título a toda a torcida. Parabéns, ex-atletas. Um título merecedor e uma homenagem merecedora e maravilhosa. Um grande beijo do seu meia de 2000, Jackson. Fique com Deus. Se cuide. Um abraço. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Hélio, volante do ASA, daquele título de 2000 do Campeonato Alagoano. Estou passando aqui para parabenizar todos aqueles que participaram dessa campanha. Todos os atletas, toda a diretoria, comissão técnica. E principalmente você, torcedor, que foi o motor, que foi a força. Foi aquele que nos deu a gana para poder chegar e conquistar um título que era tão desejado. Um título que demorou tanto a chegar e onde levou o time do ASA a outro patamar, onde trouxe mais conquistas. Onde mudou realmente o jeito de fazer futebol em Arapiraca. E eu acho que não só em Arapiraca, como em Alagoas de um modo geral. Eu queria deixar aqui os parabéns à torcida do ASA, os parabéns ao ASA de Arapiraca, por esses 20 anos. Hoje, há 20 anos atrás, todos nós conseguimos fazer história e deixar a nossa marca. Um beijo no coração, saudade de todos. E eu espero um dia poder voltar a Arapiraca e encontrar a todos que estão aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Alô, torcedor do ASA. Hoje, dia 9. Completamos 20 anos de uma história feliz do ano 2000. Meu nome é Serginho, ex-jogador do ASA naquele ano, artilheiro. Estou passando aqui para dar os parabéns a nós, jogadores, comissão, diretoria. Principalmente a torcida que nos abraçou. Realmente, nos momentos mais difíceis. A gente sabe que foram muitos, mas no final prevaleceu a alegria e o esforço de cada um. Certo? Mandar um abraço para os jogadores também. Eu sei que eles estão felizes também hoje. E eu sei que a Arapiraca hoje está em festa. Então, é dia de comemorar. Certo? Deus abençoe a todos. Deus abençoe realmente a cada um que contribuíram para o crescimento do ASA. A esse Marques aí que está fazendo essa homenagem hoje novamente. É um prazer voltar a fazer essa homenagem. Feliz. Muito obrigado realmente. Deus abençoe a todos. E um abraço a toda a Arapiraca, a toda a torcida. Realmente, saudade. Um abraço. Se sintam todos abraçados por esse ex-atleta. Obrigado a todos. Olá, nação alvinegra. Quem está falando aqui é Matheus. Hoje, 9 de julho de 2020, né? Já se passaram 20 anos daquele dia histórico. Hoje eu acordei bem cedo, confesso. Lembrando de tudo, lembrando de todos. Lembrando da festa, né? Que foi construída, né? A maior festa popular, eu acho que o interior de Alagoas já viu. Eu acho que parecer com aquela festa, só as micaracas de grandes públicos realmente. Porque foi uma festa maravilhosa com essa torcida que vocês fizeram. E a gente fica feliz. Eu tenho certeza que hoje cada jogador acordou lembrando. Eu tenho certeza que cada membro da comissão técnica, né? Acordou lembrando. Paulo Roberto em memória. Raimundo também em memória. Gutenberg, Marçal. Seu Epitácio em memória. Tutano. João Paulo. Tantas pessoas que faziam parte daquela comissão técnica, né? Cremildo. As pessoas, as tias da cozinha. As pessoas que estavam no dia a dia com a gente. Acho que todos acordaram lembrando. Você, torcedor, acordou lembrando. Nós que participamos e que vivemos aquele dia histórico. Dia que mudou o futebol de Alagoas em duas partes, né? Então, a gente realmente fica muito grato a Deus por tudo isso. Eu sou inteiramente feliz porque aquele dia também mudou a minha vida. Mudou a vida de todos os jogadores que ali estavam. Um grupo que parte, queria ratificar como jogador profissional de futebol de alto nível. Outros, resgatar a autoestima e confirmar que poderiam estar no mercado jogando futebol em alto nível. Então, é um dia histórico. Um dia que o Repelé estava lotado e que vocês invadiram o Repelé e que a gente pôde depois festejar. Muito feliz por falar com vocês. Sou uma pessoa realizada em minha vida. E espero que todos recebam o meu abraço, o meu carinho, né? E de que jamais vocês sairão do meu coração. Eterna gratidão. Um abraço a todos. Estou aqui hoje para falar um pouco do nosso Alvinegro. Porque hoje está completando 20 anos. Que consegui um título muito importante para a cidade de Arapiraca. Que foi em 2000 contra o CSA, lá no Repelé. Estou aqui para agradecer os meus companheiros que me ajudaram. Nós sabemos que foi muito difícil conseguir esse título. Muitas dificuldades nós passamos. E também estou aqui para agradecer os nossos torcedores que confiaram na equipe da gente. Que compareceram lá no Repelé. E aqueles que não compareceram. Que estavam torcendo aqui. Não só na cidade de Arapiraca, como no interior. Que depois que nós conseguimos o título, recebeu a gente aqui na cidade de Arapiraca. De bastos abertos. A multidão. Comemorando o título do Aze em 2000. Consequentemente, nós conseguimos ganhar o bicampeonato em 2001. Em cima do CSA novamente. Então, só tenho a agradecer a cidade de Arapiraca. A todos que colaboraram e fizeram parte dessa história do Aze Arapiraca. E espero que você, Aze Gigante, saia dessa situação que você está hoje. Espero que volte a ser o que era o Aze Vicente. Quer dizer que tem que ser o Aze Gigante. Com confiança, não só na diretoria, não só nos jogadores. E principalmente nos nossos torcedores que não merecem estar passando o que está passando hoje. Na terra dos marechais, o clube esportivo se destaca pelo valor de seus craques. O asa de Arapiraca e seu pendão ao primeiro. E sai com o garbo varonil, conquistando sempre vitórias sobre os céus desse Brasil. E sai com o garbo varonil, conquistando sempre vitórias sobre os céus desse Brasil.